Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque ta pica no youtube Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque ta pica Cheguei de nove botando uma lupa maneira adora do relógio Corrente de tira pisando de conforto nem te falo A novinha que tava do meu lado A favela tranquila comédia não brota Só moleque bom que ta na loja Investimento alto pra marola Só passar do meu lado que ela goza Onde tira pra cima e pra baixo não para Meio altão que ta na bala Na vida minha minha W blindada Seus vai me vindo arrumar nada Vi o plano bolado, concretizado Alguns milhões em um assalto Os like ta tipo disparado Aproveita e deixa o comentado Os menino é mediano a porra do bagulho Fico acho mal e surdo Cordão pendurado é dinheiro maciço Combina com o plato que eu levo comigo Cordão pendurado é dinheiro maciço Combina com o plato que eu levo comigo Hoje eu tô tranquilo Tô suave de buchicho Na pista de esportivo E quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas Pro nosso bonde gasta Traz um combo de uísque Que hoje o baile vai pegar Hoje eu tô tranquilo Tô suave de buchicho Na pista de esportivo E quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas Pro nosso bonde gasta Traz um combo de uísque Hoje o baile vai pegar Nós tá na pista Bota é pão Sempre jogando sujô Rachorro bandido terror Daslocado Vucos sonatas Já nem tem graça Agora é áudio dos novo Nós assunto das ninfeta Porque nós pode gostoso Do capão pra tirar dentes Depois disso é só lazer Mais de três baile na noite Pensando com quem fuder A lista do meu WhatsApp Canta mais que os clonados Nós tá chefe no bagulho Fudendo pra caralho Vai tá foda De tão foda Elas me chama de amor É o Murilo Azevedo Tá bimê? Hoje eu tô tranquilo Tô suave de buchicho Na pista de esportivo E quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas Pro nosso bonde gasta Traz um combo de uísque Que hoje o baile vai pegar Hoje eu tô tranquilo Tô suave de buchicho Na pista de esportivo E quem é fiel tá comigo Tá tendo várias notas Pro nosso bonde gasta Traz um combo de uísque Que hoje o baile vai pegar E aí Jay Chacal Tá acabando com a vida das final e a cachorra Tchau 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 Tchau